Com vocês, as top composições da rainha Marília Mendonça, gente! Gira a vinheta! A outra, hein, bonito? Bom, eu sou o Melhor Bento. E eu sou a Juliana. Vocês daqui no canal TV, né, o sertanejo, o canal mais sertanejo do Brasil. Bom, galera, a gente vai deixando aí, dando um like aí pra rainha Marília Mendonça. E também não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, que a gente quer bater 810 mil inscritos, pessoal. Vem participar aqui da nossa família TV, meu sertanejo. E vai comentando também o próximo cantor ou compositor que você quer ver aqui neste quadro que a gente está retornando agora em 2021. É isso aí, gente! O Quem Escreveu está em um momento Remember. Pra quem não sabe, a gente já fez um vídeo muito parecido com esse, entre as composições da Marília Mendonça. Porém, né, durante o tempo, durante os anos, Marília lançou músicas e alguns artistas também, que são composições dela. E a gente veio atualizar vocês. Lembrando que todas as faixas, lógico, a Marília Mendonça tem música que ela fez sozinha. Mas a gente não vai citar os outros parceiros, porque senão o vídeo vai ficar muito grande. É legal citar que um grande parceiro de composição da Marília Mendonça é o compositor Juliano Tchula. Inclusive, a gente já fez um vídeo do Tchula sobre as composições dele, que a gente vai deixar aqui no card. Bom, turma, a Marília Mendonça, vocês sabem que ela é uma das principais, se não for, a principal cantora nacional no Brasil. E desde muito cedo, a Marília Mendonça descobriu a sua conexão com a arte, com a música, através da composição. Aos 13 anos, a Marília Mendonça já era considerada uma compositora profissional. Gente, eu vou cantar uma música agora, que é uma composição minha. E que os meus parceiros, João Neto e Frederico, inclusive já mostravam as suas músicas. As músicas já eram separadas para serem gravadas, quando ela tinha apenas 13 anos. Só 13? Meu Deus do céu. Bom, turma, a primeira composição que a Marília Mendonça escreveu, ela foi gravada. E até que fez um barulho muito importante para a dupla João Neto e Frederico. Eles mesmos gravaram a música Minha Herança e que baita composição. Confere o trechinho aí. Mas senta aqui do meu lado e deixa de olhar. A próxima música, gente, é a música Cuida Bem Dela, da dupla Henrique e Juliano, gravada em 2014. Confere um pouquinho. Lembrando que a amizade da Marília Mendonça com o Henrique e Juliano surgiu aí nesses tempos. Porque também a Marília Mendonça foi muito importante para o sucesso do Henrique e Juliano. Ela colocou muitas músicas relevantes até hoje na carreira do Henrique e Juliano naquela época. Já falando de outra música que ela explodiu com o Henrique e Juliano em 2014. A música Quem Ama Sempre Entende. Baita composição. Minha preferida. Conferência. Não mudaria nada, nada em você. Quem Ama Sempre Entende. É, gente, a Marília Mendonça também fez muita história, né? Vai ficar cravado ali o nome dela pela eternidade da música Sertaneja. Porque ela também escreveu um dos maiores hits do Cristiano Araújo. É com ela que eu estou. Um dos últimos hits aí da carreira do Cristiano antes do falecimento. Foi ela que pegou na minha mão quando você soltou. Foi ela que... Como você falou, ela vai ficar eternizada porque, sim, é uma das principais, se não for a principal música aí do Cristiano Araújo. Outra bomba que a Marília Mendonça escreveu é a música Ser Humano ou Anjo. O que essa música fez de sucesso com a dupla Matheus e Cauã foi um absurdo. Essa música é do ano de 2015. E a música Flor e o Beija-Flor de Henrique Juliano com participação de Marília Mendonça, né? Nessa época aí ela já estava estourada no Goiás. Lá em 2016 foi uma música que fez muito sucesso também no DVD de Henrique Juliano. Essa música entrou no primeiro CD da Mari Maraíza, quem não conhece, aquele rosinha. E depois elas gravaram no DVD, né? No primeiro DVD lá do 10%. Que é a música No Dia do Seu Casamento. É legal ver a parceria que a Mari Maraíza tem também com a Marília Mendonça. Muitas composições a Mari Maraíza e escreveram junto com a Marília. No dia do seu casamento. Na igreja eu vou entrar com medo. Nossa, isso tá nóis. No dia do seu casamento. Na igreja eu vou entrar com medo. E também, gente, ó. 2014 a Marília, ela entregou o doce pra Henrique Juliano, né? A música Até Você Voltar, gente. Hit nacional. Ponto alto Henrique Juliano, assim, num grau. Acho que se Liberdade Provisória estivesse naquele DVD, não ia fazer tanto sucesso como essa música. Até Você Voltar também, grau a hora em 2014. De papo sempre cheio, coração vazio. Tô me tornando cara solitário e frio. Outra música muito importante pra dupla Jorge e Matheus, que é a música Maneira Errada. Ela é do ano de 2015. Daquele projeto do Jorge e Matheus junto com o Nudo Borges. E saiu apenas o CD, né? Não saiu nada de clipe, nem nada. Os Anjos Cantam? Os Anjos Cantam, né? Que não teve clipe, DVD, nem nada. Se eu te deixo livre é porque eu te amo. A gente não precisa fazer nenhum plano. Uma das minhas preferidas de Jorge e Matheus também veio da caneta de Marília Mendonça. A música Calma, que foi gravada em 2015. Confere um pouquinho. É sacanagem. Que essa mulher propõe. Essa é porrada. Eu gosto. Eu sofro até hoje. Já encontrei o meu amor e tô sofrendo. Ó. Nossa Senhora, que música sensacional. Marília Mendonça abasteceu muito o João Neto Frederico durante este período, né? Desde a entrada da música Minha Herança. E no ano de 2013, ela deu a música Crime Perfeito, que é uma das principais músicas da carreira do João Neto Frederico. Eu fui o seu refém desse crime perfeito. Levou o que era meu, você não tem direito. E vocês pensam que a Marília parou de escrever depois que estourou? Parou de gravar músicas, né? Com outros artistas? Não, gente. Em 2019, a dupla Hugo e Guilherme gravaram a composição de Marília Mendonça junto com o Juliano Tchula. A música Tô Com Os Rolos Aí. Confere um pouquinho. Vai fazendo de conta que tá nem aí. Não é da sua conta quem eu vou beijar, quer saber. Só pra você ver a importância da Marília Mendonça na composição, que no início dessa música, eles citam que a composição é da Marília Mendonça. É, tipo um negócio premium, assim, prime, sabe? Tem aquela carne prime? Então, a composição da Marília é a prime. É o manguinho, o churrasco. Composição de Marília Mendonça e Juliano Tchula. É legal citar que a Marília Mendonça, muitas músicas da carreira dela, é ela que escreveu. Porém, aqui a gente está citando de outros artistas. Mas é legal falar de alguns sucessos dela. A música Infiel, principal hit aí da carreira da Marília Mendonça. Podemos dizer que foi a música que explodiu no Brasil. Explodiu o nome dela. Apresentou ela pro mundo. Exatamente. A composição de Marília Mendonça, Infiel. E a próxima música, gente, eu gostei demais dessa música. E é Marília Mendonça sozinha que escreveu. A música Deprê, lançada em 2020. Deprê. Cadê? Deprê. Luto absoluto, sem beber, sem comer. Minha dor... Eu quero amar, eu quero não amar. Como que é que é a dança? Não era amor, nunca foi amor. Quando é de verdade... Essa música mesmo, da Joelma, em 2016. Foi um sucesso da Joelma. Que veio logo após a separação com Chimbinha. Chimbinha. Exatamente. Não teve amor, composição de Marília Mendonça. Confere aí. Não teve amor, nunca foi amor. Quando é de verdade, nunca vai acabar. E a próxima música é uma composição, assim, de uma que eu mais gosto da Marília Mendonça. Uma música muito boa. Onde há fumaça, há fogo. Gravada pela dupla Kleber e Cauã. Essa música foi gravada em 2016. E Zé Leto Cristiano também gravou uma composição de Marília Mendonça e a música é muito boa. Eu, na época, nem ligava pra essas coisas de composição, né? Eu gostava demais dessa música. É a música Abaixo Som. E teve a participação também da Marília Mendonça. Ai, eu vou, eu vou no sinto também. Eu gosto da Marília Mendonça. Abaixo Som. Vou trocar essa música de corna aí. Vou lá com trem mais animada. Pessoal, em 2020, Marília Mendonça, junto com Mayara e Maraíza, decidiram inovar ali, né? A gente estava em uma das lives, decidiram gravar um projeto longe do público, né? Um projeto mais fechado. Que rendeu muitas coisas boas, tanto pra Marília e Maraíza quanto pra Marília Mendonça. Em 2020 foi um negócio bom aqui pra canetinha da Marília Mendonça, viu? Ela gravou a música, né? Você nem é tudo isso, gente. É composição de Marília Mendonça, sabia? Também deste projeto, lembrando que elas gravaram, se não me engano, 4 ou 5 inéditas, é a música Uma Vida A Mais. Confere aí. Bem, gente, veio da caneta de Marília Mendonça. O hit aí dos últimos meses, Quero Você Do Jeito Que Quiser, junto com Mayara e Maraíza. Gravado em 2020, foi tudo muito bonito. Gostei demais dessa música, por favor. Ah, essa daí foi hit. Voltando pra 2014, a dupla Fred e Gustavo, da segunda formação, a música Bond dos Solteiros. Inclusive, é uma das principais, foi uma das principais músicas aí que o Fred e Gustavo nesta época da segunda formação. Bondido solteiro chegou. Bondido solteiro chegou. Avisa que tá tudo liberado e que fez. A música Brindando o Fracasso, que é de César Menotti e Fabiano, com participação de Marília Mendonça. Confere um pouquinho. Em 2015, o Wesley Safadão também gravou uma composição de Marília Mendonça, que acabou também fazendo um barulho muito importante pra carreira do Wesley Safadão, na época que a música Muito Gelo, Pouco, isso que confere aí. E o Lucas Lucco também já gravou música da Marília Mendonça, a música Saudade Idiota. Confere um pouquinho. Seu número do celular é fácil apagar, as coisas que me deu também posso... A Zé Bento, em 2016, gravou a música Aqui Pro Seu Ex, composição de Marília. Uma música que fez muito sucesso também na carreira de Matheus e Cauã. É a composição de Marília Mendonça, a música Incerteza. Não lembrou? Lembra aí então um pouquinho. E nessa incerteza, deu a vontade louca de virar a meia... Zé Neto Cristiano também gravou no mesmo projeto de 2015, a segunda composição aí da Marília Mendonça, que é a música Estamos Kids, Inclusive foi o primeiro feat aí de Zé Neto Cristiano, com Henrique Juliano. Pra finalizar, uma música também gravada por Henrique Juliano, uma música super melódica, gravada em 2016, é a música Deixe Ela Saber. Confere um pouquinho. Nossa, eu amo essa música. Deixe ela saber que eu tô é com você. A gente tá expondo o nosso relacionamento pra 800 mil pessoas, né? Ela tem que saber. Então foi isso, turma. Aí teve aproximadamente 28, 30 músicas, composições de Marília Mendonça, pra você ver que todas são sucesso, né? Tem, às vezes, vídeos que a gente faz aqui, que normalmente... A gente deixou muito pra fora, né? 70% é sucesso. Inclusive, tem muitas músicas do início da carreira da Marília Mendonça, que explodiu com ela. Sentimento Low, 4 e 15, entre outras músicas lá. Gari, entre outras músicas da Marília Mendonça, que explodiu com ela. Porém, a gente decidiu incluir músicas e outros artistas gravaram a composição da Marília Mendonça. E aí, gente? Vocês gostaram de saber? Gostaram da atualização? A Marília trabalhou em 2020. Tem gente que pensou que ela ficou em casa lá, mas ela trabalhou bastante. O vídeo da composição da Marília Mendonça foram 3 anos atrás. Quem vê hoje... Inclusive, aquele vídeo a gente tava brigado. Vai lá assistir. A gente tava brigado aquele dia. Eu briguei com o Mili que ele esqueceu o cartão de memória em casa. Só pra você ver, né? Aturável, né? É complicado. Mas... É legal ver também a nossa inexperiência lá com o vídeo e tudo mais. E os 20 quilos que a gente ganhou. Exatamente. E os 30, né? Mas a atualização está aí com músicas novas e também com pessoas novas aqui pra vocês. Beijo, gente. Beijo, gente. Tchau, obrigado. Aperta no botãozinho vermelho. Comenta aí qual que é o próximo compositor. Vamos! Vamos! Aperta no botãozinho vermelho. Aperta no botãozinho vermelho.